Olha que lindo esse papel de scrap da Arte Fácil Artesanato! Eu vou deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo e estão mostrando aí o verso do papel, vou dobrar ao meio para decorar uma lata de forma rápida e fácil. Com o papel que sobrou, eu vou decorar o fundo da lata e se sobrar mais papel, pode decorar a tampa também. Caso contrário, você pode utilizar um pedaço de EVA, como eu estou fazendo aí no vídeo. E agora eu vou colocar bombons dentro da lata e na tampa eu vou decorar com essas flores de fita de cetim. Já vai deixando like, comentário, compartilhando o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo com os produtos da Arte Fácil Artesanato! E aí 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 E aí